E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, mostrar um equipamento novo que chegou aqui da DJI Chegou o pacote hoje cedo e eu vou abrir pra vocês Esse aqui vai ser o equipamento pra novo material da gente, um novo trabalho que a gente tá fazendo aqui em Bonito E umas gravações, tudo bem? E eu vou te pedir aí, se você chegou no canal aí, pra ver esse unboxing aqui, esse produto Se inscreve nas nossas redes sociais aí, se inscreve aí embaixo no canal Deixe um comentário, pra poder tá crescendo o canal aí e a gente poder produzir outros conteúdos pra vocês, beleza? Sem enrolação, vou mostrar esse produtinho que chegou aqui, ó Já deixei a caixa aberta aqui, um pouquinho de suspense Deixa eu abrir aqui, ó Que beleza, zerado o Osmo Osmo Mobile Osmo Mobile 3 Deixa eu pegar uma faca aqui Tirar aquele plastiquinho, né? Opressor, né? Ó, é o Combo Chegou hoje pela manhã Vou mostrar aqui, fazer um unboxing aqui e mostrar pra vocês Esse aqui não foi patrocinado por ninguém Esse aqui foi patrocinado por mim próprio E vai servir bastante, vai ser bem útil pras gravações nossas Já tenho o telefone Deixa eu tirar o plástico aqui, ó Deixa eu tirar o plástico aqui Esse plástico é bem Vem com essa quininha aqui Vem com essa quininha aqui Passada, mas tomara que seja tudo ok Tem mais uma fitinha aqui, mas vem bem embalado, né? Vou comprar aqui, ó Vem com papel bolha E esse daqui levou em torno de uns 20 dias pra chegar Pelo Allianz Press Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Que tem interesse em comprar o produto Já abri aqui Opa, olha só que chique, ó Maletinha aqui, ó Do Combo Vamos ver aqui mais o que veio Fez um manual E veio mais uma caixinha aqui Que deve ter mais alguma coisa aqui Deixa eu deixar ela aqui assim Vamos ver o que veio aqui nessa caixinha Vamos ver aqui Aqui deve ser manual Ah, os cabos Os cabos Ver os cabos Eu não vi a imagem aparecer Deixa eu Chegou o trem, então? Chegou Fazendo um box aqui Mostrando aqui, ó Tá muito difícil de abrir Eu vou rasgar a caixinha aqui Chega Mas aqui é O case Esse daqui é o case Esse daqui vem a alça, né? Meu, é muito complicado Abrir esse negócio aqui Então eu tive de rasgar Nossa, é muito Deixa eu ver o que é isso daqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui mais Ah, esse aqui é o tripé Tá vendo? Ele vem com o tripé Pra você deixar em pézinho Pra fazer as filmagens E veio com um cabo Um cabo pra carga Tipo C Esse aqui foi os produtos que vieram aqui dentro da caixinha Não, mas veio eu acho que com dupla fácil aqui também Ah, veio com essa fitinha de dupla fácil Esse foram os produtos que vieram aqui Ah, tem mais um manual aqui Tem mais um manual aqui Que ninguém leia Eu nunca leio isso Ó, tá vendo? Tá em chinês, tá vendo? Manual E o cabo dele que é bem importante Pra dar uma carga É um cabo Vou deixar eu abrir aqui Mostrar pra vocês É um cabo tipo C Pra dar uma carga legal nele É um cabo tipo C Com entrada tipo C É esse aqui que veio E a caixa dele Vem em perfeito estado É o combo Comprei no Alon Express Deixa eu arrumar aqui E vamos abrir as outras coisas Aqui Vamos abrir o case O case rígido, né? Vamos abrir a pastinha dele aqui Pra gente ver Olha que beleza Vem bem arrumadinho Ó Osmo Osmo Mobile 3 Veio com Os dupla fácil aqui também Gel de silica Esse aqui É pra reter a umidade Todo equipamento eletrônico Que você deve ter visto Que vem daqui Com esse gel aqui E Todo equipamento vem Com isso Gel de silica Deixa eu abrir já aqui O bastão O tripé Ele aumenta bastante O tamanho Do Osmo Vamos ver aqui Aumenta bastante O tamanho do Osmo Olha só que legal Aumentou bastante O tamanho do Osmo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui também A sacolinha aqui Isso aqui é pra você Quando você não quiser levar o case Colocar na mochila Você coloca ele aqui dentro Desse saquinho aqui Ó Esse aqui eu vou usar bastante Aqui cabe tudo Cabe o tripé Cabe todo O equipamento da DJI Que vem o negro Dupla fácil Esse dupla fácil Eu vou guardar aqui Esse aqui ainda Eu vou ver aonde Que ele Ah Esse encaixa aqui Ó Aqui Tá vendo aqui Eu já vou Colocar ele aqui Já Porque é bem Importante Bem interessante Já vou colocar ele E a gente faz Esse unbox aqui Pra mostrar Os equipamentos Que vem Meu telefone Tá aqui Eu vou colocar ele aqui No Osmo Pra gente Ver certinho Ele tá aberto Eu já tive outros Osmo Deixa eu ver aqui Tem que ficar Aqui assim Certinho E você coloca ele aqui Olha que legal Ele Veio descarregado Tá vendo Tá sem carga Aí você tem de Dar uma carga De algumas horas Doze horas Nele No equipamento E você tem de fazer A calibragem dele Ele tem uma calibragem Toda Uma configuração E Eu vou só Colocar aqui E fixar ele aqui E só lembrando Eu baixei o aplicativo Aqui E esse aplicativo Aqui ó Se você comprou um DJI Mimo É o Mimo Esse aplicativo aqui DJI Mimo Você baixa Instala Cria a conta E Pra você Pra você Já poder Tá usando ele Eu vou dar Uma carga Nele De doze horas Mas isso aqui Eu só fiz um Unbox Pra mostrar Os equipamentos Que vêm nele E aí pessoal Fiz aqui Uma pequena Carga Nele aqui Pra mostrar Um pouquinho Que ele já Está funcionando Vou mostrar Aqui ó Ele tá Ó Já tá Funcionando Aqui é vertical Mas pra Instagram Essas coisas Rede social E se quer gravar Você aperta dois botãozinhos E ele volta aqui Pro modo normal Esse aqui Eu não Não sei Vamos ver Ah esse aqui é o zoom Ativar Pra iniciar Vamos lá Tá Mas já tá Ó Tá tudo ok Tá funcionando Beleza Beleza E eu vou estar Postando mais vídeos Aí depois Com ele E vou fazer Alguns vídeos Alguns takes Alguma coisa Vou estar mostrando Pra vocês Beleza Até mais Do equipamento Pra você estar vendo Eu espero que você Tenha curtido aí Esse Unbox De apresentação Mostrando os acessórios Que vêm nele No DJI Osmo 3 E eu espero Que você curta o vídeo Se inscreve Nas nossas redes sociais Pra gente poder Estar fazendo Os vídeos Pra vocês Beleza Até o próximo Que eu vou estar Testando ele E mostrando pra vocês Até mais